Olá, crianças! Essa é a parte 2 da primeira aula e nós vamos falar sobre o sistema solar. Os planetas são astros iluminados, eles não têm luz própria. E nós temos os planetas rochosos, planetas gasosos, temos os planetas anões e os planetas extrasolares. Os rochosos e gasosos a gente conhece no nosso sistema solar. Os rochosos são aqueles que têm uma grande quantidade feita de rochas. Os planetas anões são planetas menores, que não são classificados dentro do nosso sistema solar, como é o caso do Plutão, que perdeu em 2006 o patamar de planeta. Então ele passou a ser um planeta anão. E os planetas extrasolares são planetas que estão na nossa galáxia, mas que não giram em torno do Sol, eles giram em torno de outras estrelas. Como eu falei anteriormente, existem outros sistemas solares. Então são os planetas extrasolares. O nosso sistema solar é composto por 8 planetas, 4 rochosos e 4 gasosos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte rochosos. Júpiter, Saturno, Urano e Neturno gasosos, que são os maiores. Nós temos aí também alguns outros astros que merecem atenção. Então nós temos os cometas, que são grandes bolas de gelo. Eles têm a trajetória própria, eles têm um tempo também de passagem. Então alguns passam durante de 5 em 5 anos, outros de 70 em 70 anos. E aí vai variando de acordo com o cometa. Os asteroides são grandes pedras espaciais, que ficam também em órbita dos planetas. E nós temos o meteoroide, que são asteroides menores. Então um meteoro é um meteoroide que não conseguiu entrar, que ele consegue entrar na atmosfera terrestre, mas ele não atinge o chão. Ele é também conhecido como estrelas cardentes. As estrelas não caem, a gente já falou sobre isso. Mas elas são vistas como um ponto luminoso que está caindo. Então são os meteoros que quando entram na atmosfera pegam fogo e assim ganham uma luminosidade maior. Os meteoritos são aqueles que conseguem atingir a Terra. São pequenos, não fazem muita diferença aí quando eles conseguem atingir a Terra. Espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima aula é sobre satélites. E dúvidas, mandem para o meu e-mail.